Fala, aluno de Radiologia! Tudo bem com você? Deixa eu fazer uma pergunta. Você gostaria de ter um super combo de material com mais de 700 questões pra você praticar, mais de 90 aulas pra você poder aprender, mais de 90 PDFs de conteúdo pra você aí poder anotar e fazer todas as suas anotações e mais de 300 questões comentadas? Pois bem, agora imagina ter todo esse material em uma única plataforma na palma da sua mão. Pois bem, todo esse super combo de material de Radiologia tá com valor promocional por apenas R$ 97,00. Então, corre e garanta o seu hoje mesmo. Então, ó, toca aqui no primeiro link da descrição e saiba mais. E aí, pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Estamos aqui pra mais um vídeo. E o tema de hoje é, será que fazer ressonância faz mal pro corpo humano? Bom, se você quiser descobrir, fica comigo até o final que você vai aprender mais uma. Agora, antes de começar o vídeo, já gostei de pedir pra você já deixar o seu like. E se você é novo no canal e tá chegando agora, já se inscreve e ativa todas as notificações pra não perder nenhum vídeo. E, claro, me segue também lá no Instagram e nas nossas redes sociais. Tanto no arroba Radiologando, como também no arroba Gojiro Prof. Pois lá, tem muito conteúdo pra você também aprender. E outra, está disponível o super combo de material de Radiologia com várias aulas, PDFs e questões pra você praticar. Quer saber mais? Clica no primeiro link que tá aqui na descrição que eu tenho certeza que você vai adorar. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo? Bom, quem aí nunca ouviu falar que trabalhar ou fazer um exame na Radiologia basicamente vai ter câncer? Bom, o fato é que basicamente a Radiologia ela compreende diversas técnicas e que, por sua vez, tem aí diferentes tipos de radiações que são utilizados. Por exemplo, existe a radiação ionizante e a radiação não ionizante. E existe diferença muito grande entre essas duas. Agora, claro, toda técnica basicamente da Radiologia utiliza radiação. No entanto, na ressonância magnética existe uma radiação que é não ionizante. Ou seja, não vai criar ionizações em relação ao corpo humano e que, por sua vez, vai simplesmente criar os princípios de excitação. Calma que eu te explico um pouco mais. A ressonância magnética basicamente utiliza alguns princípios físicos como, por exemplo, a produção de ondas de radiofrequência e também o princípio de magnetismo que é utilizado para a produção da imagem. E aí você pode estar se perguntando Poxa, professor, será que se eu fizer uma ressonância do meu corpo eu vou ter ali algum mal-estar? Será que isso vai fazer algum mal ao meu organismo? E a resposta é não. Porém, existem algumas precauções existe ali basicamente a biossegurança que é aplicada à ressonância magnética. Então, existem ali alguns princípios onde o paciente pode ou não realizar o procedimento. Exatamente para evitar com que haja ali algum mal-estar ou até mesmo algum acidente em relação à ressonância. E por isso, é importante termos bastante atenção não só na ressonância mas em qualquer outra técnica. Basicamente, a biossegurança aplicada em ressonância magnética nuclear visa garantir não só a segurança do paciente mas de todos os profissionais envolvidos em relação a esta prática. E é muito importante com que vocês saibam que existem sim algumas precauções e proibições em relação à realização deste tipo de procedimento. Por exemplo, é proibido permanentemente caso o paciente apresente marca passo ou até mesmo um clipe de aneurisma realizar qualquer procedimento em ressonância magnética. Afinal de contas, como eu falei o princípio do magnetismo pode afetar e alterar o funcionamento destes dispositivos. Existem também algumas outras características onde basicamente caso o paciente tenha passado por algum tipo de tatuagem ou até mesmo micropigmentação e nessa tinta ter aí algum tipo de material ferromagnético e esse procedimento ter sido realizado recentemente pode sim causar algumas alterações em relação à região do qual o paciente poderá realizar o procedimento. Então, basicamente, caso tenha aí essas características ou essas questões nesse caso pode sim fazer algum tipo de malefício. No entanto, no geral não existe risco nenhum ao se realizar uma ressonância magnética. Afinal de contas é uma técnica que por sua vez não vai utilizar radiação ionizante ou seja o risco do desenvolvimento mesmo que probabilístico de câncer, por exemplo não vai existir não por ressonância magnética exatamente por não possuir a propriedade da radiação ionizante e sim uma radiação não ionizante. Para que você possa entender melhor essa questão em relação à física uma radiação ionizante é uma radiação que tem uma energia muito maior capaz de arrancar elétrons em relação ao átomo exatamente criando instabilidades e criando aí basicamente o princípio da ionização. Já na radiação não ionizante é uma radiação que tem uma quantidade de energia menor e que por sua vez não vai ter energia o suficiente para arrancar o elétron do átomo e simplesmente criar excitações. Eis aí a diferença entre a radiação ionizante e a radiação não ionizante. Ah professor mas eu vou realizar uma ressonância de corpo inteiro coluna abdome tem algum problema? Bom se você passar por todo o checklist que aí é importante basicamente toda vez que você vai realizar algum procedimento você tem que responder um questionário e isso é muito importante esse questionário remete exatamente à anamnese. Caso todas aquelas perguntas todo questionário seja feito dentro dos conformes e não apresente nenhuma alteração poderá sim ser realizado todo o procedimento sem problema nenhum. Dependendo também das características do qual vai ser realizado é muito importante ter uma extrema e uma importante atenção independentemente e sempre ter ali a questão de confirmar agora do profissional para com o paciente confirmar se aquelas informações descritas na amnese correspondem exatamente ao qual ele respondeu. Muitas outras pessoas também se perguntam do porquê que basicamente o paciente fica muito tempo dentro do aparelho dentro do equipamento de ressonância magnética e a resposta é muito simples devido ao fato da radiação ser não ionizante o tempo para a realização da imagem acaba sendo um pouco maior e o paciente durante a realização do procedimento não pode se movimentar caso ele se movimente pode ter aí que repetir basicamente todo ou parte do procedimento que é o que vai fazer com que o exame possa demorar um pouco mais por isso que basicamente os exames de ressonância eles tendem a demorar um pouco mais de tempo quando comparado com outras técnicas e aí vocês podem estar fazendo a seguinte pergunta professor e quanto ao uso do contraste na ressonância magnética também é seguro bom se vocês querem saber se é seguro ou não realizar um exame com contraste na ressonância magnética deixa aqui nos comentários que eu quero saber mas e aí você sabia dessas características e informações em relação a ressonância magnética se não deixa aqui nos comentários que eu também quero saber e aí você ficou com alguma dúvida alguma pergunta caso você tenha fique à vontade para poder perguntar aqui nos comentários e não esqueça também de me seguir lá nas nossas redes sociais tanto no arroba ardeologando como também no arroba gujuprof bom eu vou ficando por aqui muito obrigado pela sua atenção e eu encontro você então no próximo vídeo na próxima live ou quem sabe na próxima postagem valeu tchau